E aí E aí E aí E aí E aí a gente tá na vida boa o outro outro ele tá muito do meia foi os dois dois belé foi eu vou deixar bem batido eu vou ver aqui a cabeça para lá eu vou botar uma fenda aqui nossa esse é ruim hein tomou todas na cabeça velho a árvore dele é lendário olha o cara na costa tem cara na esquerda e direita corre tem cara na esquerda e direita no caso vai matar tudo rapaz é é ruimzinho viu é um neymar só o fato de skin de neymar já prova que ele é ruim vai fazer o servidor vai fazer o servidor é um John Wick ó tem a direita eu vi filho da puta eu tenho spray aqui aqui ó Darth Vader está em cima do prédio uma miada Darth Vader vem em cima de mim eu estou sem vida eu tenho spray vem cá tem máquina aqui não tem mais nada tudo vendido me tiro costa quem é que ai deixei a porra da minha arma ah vai se foder é o Darth Vader eles dois do caralho ah foda mãe cara o 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